Música Tem um texto recente, não posso ser recente, mas do professor Garganta, que ele comenta num pedaço do texto, ele é bem feliz que ele fala que a atividade do analista de desempenho está muito associada ao recurso tecnológico com o passar do tempo, os analistas de desempenho estavam ficando especialistas em tecnologia, mas não no jogo Então a atividade do analista é conseguir extrair a informação que realmente é significativa para a comissão Porque na categoria de base, a análise do desempenho do jogador está muito relacionada com o conteúdo que é ministrado para essas categorias Não basta apenas termos uma grande quantidade de informações Você precisa realmente analisar, extrair aquilo que para aquela categoria está relacionado ao conteúdo que foi trabalhado Por exemplo, numa fase ofensiva, uma categoria sub-15 Alguns elementos são trabalhados, são diferentes na fase ofensiva do sub-17 Então, o analista tem que entender como que se dá o processo de construção de ensino, aprendizado e ensinamento para que ele possa, no momento de extrair as informações, saber quais informações são determinantes para avaliação daquele conteúdo que foi ministrado Então, assim, é um diálogo constante do analista com a atividade do treino Não basta eu analisar as ferramentas, eu tenho que analisar o processo de treino Eu tenho que entender toda a construção do processo Eu tenho que entender que conteúdos foram administrados Que situações que o treinador espera, que a coordenação espera Porque isso faz com que eu seja uma peça integrada nesse sistema de formação em longo prazo